Moço, arruma uma ajudinha, moço. Bom dia, moço. É, tô pedindo uma ajudinha aqui. Muito obrigada, viu? Xiii, Maria, tá repreendido, Jesus. Como é que um bonito desse dá uma esmola desse jeito, meu? Ei, só Deus na minha vida que Deus tome o pescoço desse infeliz. É um peste, como é que dá uma esmola dessa? Um assofedor, uma mãe de fomia? Mas tem nada não que chegaram ele todo o pé, todo o pescoço desse infeliz. Um cinquenta, um real, um cinquenta. Tá vendo, rapaz, como é que um preço esse daqui dá uma esmola dessa. Ter é vergonha de dar um negócio desse, uma mulher, uma assofedora que tá aqui desde de manhã pedindo esmola. O dinheiro que eu ganhei, Jesus, mas tem nada não, rapaz. Tem nada não, Deus vai me amar hoje, vai me amar em nome de Jesus, Senhor. Ô, Deus bom, agora essa amadama é remendada e tu para, Jesus. Ô, mulher bonita, viu? Ô, Deus bom. Moça, moça, eu tô vindo a ajudinha, minha filha. Eu tô sem nada aqui, mulher. Tô, moleque. Morrendo de fome, o homem passou. O homem de Deus tá aqui, é eu, mulher. Fazer isso aí a tu, pôr-me cinquenta. Vamos ali comigo que eu vou te ajudar. Ô, Jesus, vambora, vambora. Olha a outra moeda que tu ali, pega ali essa moeda ali, ó. É isso aí, meu filho. É, leva seu lençol. Tá, minha filha, brincava, meu Jesus. Vamos ali que eu vou te dar uma ajuda. Você vai me ajudar, né? Pode me acompanhar, vamos comigo. Ô, glória, meu filho. Desce aqui, venha. Ô, Deus. Vem aonde, Maria? Bora, vamos ali comigo. Ai, Jesus, agora eu vou. Você é onde, mulher? Eu não juro é essa, mulher. Ô, minha filha, não tá longe não. Fica tranquila, tá? Não, é, linda, tá pertinho, vamos. Ai, meu Deus, não tem nada, seu amor. Pronto, chegou aqui, ó. Deixa eu lhe falar, ó. É aqui a minha porta daqui de casa, ó. Aqui a minha casa, isso aqui, tudo aí que o plantio. Tá vendo esses aimpins? Suba aqui, suba. Suba aqui esses aimpins. Pode subir aqui que eu vou te mostrar. Mas vai até o que aqui, minha filha? Não, minha filha, fique tranquila, ó. Esse aimpim aqui, ó. Eu costumo capinar, limpar tudo, arranco tudo na mão. Aí você vai arrancar tudo na mão aqui. Aí depois, quando você terminar de arrancar, eu vou te dar uma ajuda. Aí só é capinar, minha filha, tudo aí, limpar, deixar limpinho como eu deixo, viu? Dormir livre, como é que a senhora me chama? Você não quer dar uma ajuda a eu. Eu não gosto de trabalhar, não. Eu gosto de pedir. Ah, você gosta de pedir as coisas de graça? É sim. Eu vou deixar ninguém afastar ali, sentada, para trabalhar o dia todo e para limpar isso aqui. Eu não estou doida, não. Como é que a senhora me chama? Do meu sossego. A senhora tem me na roupa aqui. Oxe, você vai me bater? Vou. Você vai me bater, depois sai da minha roupa, vai. Eu tenho a hora de trabalhar. Me bata para você ver, me bata. Me bata para você ver, me bata. Eu bato. Venha para você ver. Eu ali pedindo. Ei, Damiana, corre aqui, Damiana. Corre aqui, Damiana. Eu tenho a hora de trabalhar. Ah, preguiçosa. Eu vou voltar aqui, viu? Olha para essa inimiga. Como é que é uma dessas? Não sou de serviço mesmo. Quer as coisas de graça? Trabalhar não quer. Só quer as coisas de graça. Vou não. Bora, se puxa da minha roça. Eu vou. Sai da minha roça, vá. Vá, sua preguiçosa. Eu vou. Eu vou. Eu pedi me fora sentada. Sentada, eu vou falar para tudo. Quer me dar uma boçada? Não, você não sou sua preguiçosa. Sua peito de panacum. Peito de nós todos fora o meu. Olha para essa despeitada. Um peito do tamanho do universo. Quer ganhar dinheiro de graça sem trabalhar e feliz.